Pronto. Assim a gente não tem nenhum retorno. Pode falar, Eric. Ah, legal. Gente, primeiramente, bom dia aí para todos. Bom dia, Henrique. Na verdade, eu só queria dar umas pequenas... Todo mundo está me ouvindo, na verdade? Vocês podem colocar no chat, por favor? É, eu estou te ouvindo. Ah, legal. Então, se você está me ouvindo, acho que tenho certeza que todos estão. Não sei se eu sou o único privilegiado ou se eu sou o único azarado. Mas eu estou te ouvindo. Ótimo. Aí depende. Bom, gente, na verdade, é algumas instruções bem rápidas. A gente vai encaminhar essa apresentação para todos vocês. Tanto a apresentação quanto o vídeo. Mas para isso, eu vou pedir que vocês todos, lá no topo esquerdo superior da ferramenta do GoToMeeting, tem uma setinha para baixo. Cliquem nela. Cliquem lá em Edit Your Name and Email. Coloquem, por favor, o e-mail de vocês correto e o nome correto. Que é a partir daí que eu vou exportar um relatório da ferramenta. E para todas as pessoas que participaram, eu vou encaminhar todo esse conteúdo. Então, por favor, não deixem de ditar essa parte aí, que é bastante importante. Em seguida, com relação a perguntas, normalmente a gente costuma responder as perguntas ao final da apresentação. Até para o Henrique não ficar parando a todo momento. Então, todas as perguntas vocês podem deixar no chat. Tá ok? Deixem no chat que, ao final, o Henrique vai responder aí com todo prazer, né Henrique? Com certeza. Eu acho que da minha parte é isso. Henrique, a palavra é sua. Pode seguir em frente. É, eu acho que isso eu só tenho que explicar. O Rafael está falando que ele encontrou a seta. Explica melhorzinho aí onde é que está essa setinha. Exato. Bom, vamos lá. É no topo esquerdo superior aí da ferramenta, onde está escrito GoToMeeting. É só você clicar lá no GoToMeeting, Rafael, que você vai encontrar essa parte que eu falei para editar o nome e o e-mail. Conseguiu encontrar? Bom, eu também, se alguém quiser também, eu vou deixar o meu e-mail ali no final da apresentação. Pode mandar e aí eu passo para o Henrique também. Perfeito, gente. A palavra é sua Henrique, pode seguir em frente. Ok, então, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha geral e vou falar de algumas novidades que a gente tem hoje na Transition. E também eu vou falar também, vou mostrar uma outra apresentação específica para a CFTV, que eu diria para vocês que nesse ano de crise é onde tem tirado a gente da crise, né? Porque piora a crise, aumenta a violência, aumenta a violência que a gente diz não é só assalto, amor armado, a gente diz mesmo furtos, roubos e incidentes pequenos e é com a CFTV que a gente consegue resolver isso. Então, é um mercado aí que a gente, pelo menos, tem atuado bastante. Mas eu vou mostrar novidades aí para a Telecom, para a Data Center também, enfim. Eu vou minimizar aqui e vamos iniciar aqui, então. Falando muito rapidinho, a empresa é uma empresa americana que está no mercado aí, a Transition, né? É uma empresa americana. Ela está no mercado tem 29 anos, sempre foi lucrativa. A sede dela é em Minneapolis, que para quem reclama do frio de São Paulo ou de outras regiões, é muito mais frio. Cheguei a pegar já menos 18 graus ali, realmente é bem frio. E a empresa foi comprada em 98, uma do CSI, que não tem nenhuma relação com a série de televisão, mas é uma empresa de capital aberto, ela estava na Nasdaq. A Transition tem presença mundial, eu hoje sou responsável pela operação do Brasil, América Central, Caribe e México. A Transition, ela iniciou na área de conversor de mídia e até hoje ela tem quase um quarto do mercado mundial na área de conversor de mídia, quer dizer, é bastante expressivo, é bastante conhecido. Mas a gente já vai ver que não é só isso que a Transition tem, a gente tem muito mais coisa dentro do portfólio. O conversor de mídia acabou virando um segmento. Essa apresentação aqui tem uns três anos que ela não é atualizada, até porque nesse período eu também fiquei fora um tempo da empresa, depois acabei retornando. Mas dá para ter uma ideia de que a gente tem cliente em tudo quanto é segmento de mercado. De data center do Banco do Brasil até plataforma da Petrobras. Como vocês imaginarem, a gente já vendeu, e depois eu vou falar um pouquinho, mas a gente tem também várias coisas que a gente faz no IEM para outros fabricantes. Fabricantes conhecidos aí, fabricantes de renome. Então muitas vezes você acha que você nunca trabalhou com equipamento da Transition, mas você já trabalhou sem saber. As principais áreas de atuação. A gente tem hoje equipamentos para data center, para área de energia, para área industrial, para ambiente corporativo, para ambiente de campos, para operadoras e para CFTV. Esses slides a gente vai perder um pouquinho de tempo nele, só para poder passar tudo que a Transition tem. E aqui mesmo em cima eu já vou começar a pontuar algumas novidades e vou começar a explicar e falar sobre isso daí. Então assim, a gente tem toda a parte de conversor de mídia, seja Ethernet, seja SDH, PDH, serial para fibra, serial para UTP, telefonia para fibra, CFTV para fibra, CFTV analógico, opções com Power Over Ethernet, com Power Over Ethernet Plus, que é quando a gente leva a alimentação em cima do cabo UTP. A gente tem também agora uma linha de CFTV, a gente tem também uma linha de extensores, que quando eu falar do CFTV eu vou falar. São extensores para serem utilizados para aumentar a distância, estender a distância sobre cabo metálico. Temos conversores stand-alone, que é quando o conversor é a caixinha pequena lá, é o equipamento inteiro. E temos chassis aí de vários tamanhos, onde você coloca vários cartões de conversor. Quando eu falo vários tamanhos é de um slot, de dois slots, de seis, de oito, de treze, de dezenove slots, tem vários tamanhos. O chassis é um equipamento que ele é todo redundante, então mesmo com um slot já tem a opção de fonte redundante. Às vezes você quer poder intercambiar um cartão que está ali no que seria o stand-alone com o chassis grande, então você pode utilizar ali um slot. Mesmo ali então você já tem a opção de ter fonte AC, DC ou fazer um mix. É um cara que é hotswap, ou seja, você troca os módulos, mesmo as fontes com ele ligado. Você só não pode trocar duas fontes ao mesmo tempo, senão ele apaga, mas você pode tirar uma fonte por vez, que a outra assume. Você pode empilhar até oito equipamentos, gerenciar com o rico endereço IP. E aqui a gente faz um negócio diferente do resto do mercado, que é gerenciar camada física. Então podemos fazer por linha de comando, por web ou de forma gráfica, igual eu tenho um desenhozinho aqui. Você dá um duplo clique na porta ótica, você vê potência de transmissão, potência de inscrição, temperatura do laser, pacotes com erro. Então o pessoal de data center, pessoal de provedor gosta desse tipo de solução justamente porque o cara dá um duplo clique e vê que do lado dele ali a potência de recepção está baixa. Aí ele checa o equipamento do lado remoto e vê que a potência de transmissão está normal. Então ele fala, opa, tem... Então esse tipo de solução acaba sendo bastante utilizado nesses mercados. A gente tem também muito diferencial técnico nessa parte de conversor de mídia. O bacana desse slide depois quando vocês receberem a apresentação, tudo que é importante está aqui, está escrito aqui. Eu sempre fui bom de fazer colinha na época da escola. Eu apelidei esse slide de colinha. Para vocês terem ideia, eu tenho uma apresentação com quase 300 slides, quando a gente vai passar linha de produto a linha de produto. Eu vou falar rapidinho de alguns diferenciais técnicos que a gente tem nessa linha de conversão de mídia. Só para vocês terem ideia, tem parcero de cabeamento, que às vezes vai escrever uma especificação, ele dá um jeito de colocar o conversor nosso porque ele quer fechar essa especificação. Os mais simples, os conversores mais simples já vão fazer duas coisas, que é passar o estado da porta de uma porta para a outra e voltar o link sozinho. O que é isso daí? Rompeu a fibra, fiz a fusão, não preciso enviar um cara para o lado remoto para ligar e desligar o conversor para resetar ele. Ele faz isso de forma automática e passar o estado de uma porta para a outra é o equipamento do lado remoto, ele apagou, apaga a porta UTP do conversor. O conversor do lado remoto, ele passa o estado da porta UTP para a porta em fibra, então ele apaga a porta em fibra. Se apagar a porta em fibra do lado remoto, também do lado local, vai apagar a porta em fibra. E o conversor local, ele passa o estado da porta e infira o aeroporto UTP, ele apaga a porta UTP. Com isso, se eu estiver, por exemplo, do lado local conectado em um switch e do outro lado também, eu tenho a mesma percepção do que se eu tivesse conectado diretamente por um cabo UTP. Então, essa funcionalidade era importante por isso, para poder propagar erro. Os mais simples já tem essas duas funcionalidades. Depois a gente tem em todo o portfólio a opção de trabalhar com a única fibra, vai fazer o WDM, transmitir e receber na mesma porta ótica, em vez de fazer uma transmite e outra recebe. Transmitimos e recebemos na mesma porta ótica, com comprimentos de onda diferente. Temos produtos que são gerenciáveis por SMP, por OAM, já menciono o que é o OAM. Produtos que suportam o surto de tensão, produtos que às vezes a gente lança novas funcionalidades. Mesmo sem ser gerenciável, você pode fazer o upgrade remoto. Produto que é 10 em AutoSense em fibra ótica. Em UTP, todo mundo faz, a gente também faz, mas em fibra ótica é pouca gente. Na verdade, acho que ninguém mais faz. Produtos com mais de uma porta em fibra, mais de uma porta UTP. Produtos, por exemplo, com esse Last Gasp, que é uma funcionalidade que os conversores gerenciáveis, se cair energia, antes de apagar, ele armazena um pouquinho de energia, que é suficiente para mandar um pacote SNMP para o gerenciamento, para avisar que ele vai desligar por falta de energia. Então, se você vai enviar um técnico do lado remoto, você já envia ele com uma fonte nova. Isso são alguns diferenciais. A gente tem muito mais coisa que isso, mas é para ter uma ideia. A gente tem uma linha de demarcador, que é com foco em operadora, que é um equipamento para ser o CP, o equipamento para a operadora leva em fibra. Se ela trabalhar com Ethernet, é a caixinha que vai na casa do cliente. E hoje em dia são caixinhas que parecem um equivalente a um switch gerenciável, só que ele tem essas funcionalidades de camada física que eu acabei de falar, que tem aí na linha de conversor de mídia. E ele tem também, fora o SNMP, um protocolo novo chamado OAM, que é a Abreviação de Operação, Administração e Manutenção, que é um protocolo que, se do lado da central você tiver um chassi de conversor ou um switch que suporte esse protocolo, é plug and play. Eu plugo o demarcador Ethernet ali do lado remoto, automaticamente eu já tenho gerenciamento de falha sem ter que fazer nenhuma configuração. Quando a gente trabalha com o SNMP, a gente precisa enviar um técnico em campo para configurar o equipamento ali na casa do cliente, colocar o endereço IP, colocar o IP de onde ele vai mandar as informações do gerenciamento e no gerenciamento a gente também tem que configurar o IP desse cara. Então, esse OAM é mais simples, mas ele é plug and play, é de forma automática. Depois, se quiser, também pode habilitar o SNMP e as caixas mais novas também tem MPLS, para fazer uma outra funcionalidade que o OAM também faz hoje, que é fazer circuitos virtuais com qualidade de serviço. Então, pode fazer isso ou por OAM, ou por IP, normal, ou por MPLS. Tem uma linha para legado de TDM para IP, isso aí está, inclusive, está virando uma empresa nova, a Transition está saindo da Transition, vai chamar a Net to Edge. A ideia aqui é converter legado, o INC Z1, de 1 a 32 Z1, tem vários tamanhos aí, para IP, ótico ou metálico. Depois, a gente tem uma linha de placa de rede ótica, aí é OAM para a Dell, para HP, para outros fabricantes, igual eu mencionei. A gente faz OAM principalmente aqui na placa de rede, na parte de placa de rede ótica, quanto na parte de mini GBX, que a gente já vai falar um pouco. Tem uma linha de CWDM, que a ideia aqui, eu mencionei que a gente tem o WDM, que é transmitir e receber na mesma porta ótica. Existe o CWDM, que são 16 sinais sobre um par de fibra. Existe o irmão mais velho ainda, que é o DWDM, que são 160 sinais. Diferenças do CWDM com o DWDM, fora como são só 16 contra 160 sinais em cima de um par de fibra, o CWDM trabalha com multiplexador e demultiplexador, que é aquela caixinha que junta os sinais, ou abre os sinais, passivo. Então, não precisa de alimentação, é mais em conta, suporta temperatura de menos 40 a mais 85 graus de temperatura de operação. Diferente de outras tecnologias passivas, como o GEPOM, aqui pode-se fazer anel, a limitação de distância é de 200 quilômetros, transmitindo a gigabit, então eu posso levar 10 giga, fazer 10 vezes 1 giga em 200 quilômetros, ou em links 10 giga, eu quero fazer 5 vezes 10 giga, eu quero levar 50 giga, é 80 quilômetros a limitação. E pode, como eu mencionei, trabalhar em anel, enfim, é bem versátil a tecnologia. Depois a gente tem uma linha de conversores de mídia e switches industriais, que são equipamentos que têm certificação para choque, vibração, posso utilizar em área classificada, que são aquelas que não podem ter explosão, não posso gerar faísca para não ter explosão, equipamentos para subestação, equipamento para área marítima, e, geralmente, temperatura de operação de menos 40 a mais 75 graus. A gente já vai falar um pouquinho, isso aqui não é utilizado, apesar do nome ser industrial, óbvio, a gente não utiliza só a indústria, a gente utiliza também em outros segmentos. A gente já vai falar de CFTV, vou fazer um projeto CFTV numa rodovia, eu vou ter problema de temperatura, eu coloco um suíço industrial. Aí a gente tem uma linha não industrial, uma linha com foco em corporativo, data center e operadora, onde o nosso diferencial é ter tudo o que os outros fabricantes têm, ah, eu quero ter um 24 portas com POE, sem POE, todo mundo tem, a gente também tem, mas o nosso diferencial o que é? Escalabilidade em porta ótica. Então, o que quer dizer escalabilidade em porta ótica? Deixa eu pegar esse cara aqui do desenho, ele tem 4 SFPs. Se eu for para outros fabricantes e falar, ah, eu preciso de um equipamento com 4 SFPs, a maioria vai dizer, eu tenho 24 portas UTPs, mais 4 SFPs. A gente também tem produto assim, mas a gente começa com 4 UTPs, mais 4 SFPs, 6 mais 2, 2 mais 6, 8, 12, 16. Então, essa escalabilidade de porta ótica é um grande diferencial que a gente tem, né? Ah, eu preciso duas portas óticas, eu preciso de três portas óticas, porque eu vou fazer um anel, vou fazer um duplo anel, vou fazer um anel, vou fazer uma derivação, ou eu vou conectar 3, 4 equipamentos por fibra ótica, eu não quero um cara de 24 portas. Então, a gente tem esses caras aí, obviamente, que são muito mais econômicos. Vai crescendo o portfólio, até chegar aos switches óticos ou UTPs com foco em data center, com foco em acesso de operadora, tá? Caras aí que também são redundantes, que são gerenciáveis por SNMP, por AM, caras que têm a funcionalidade de camada 3, enfim, a gente tem esses produtos, esses produtos, equipamentos com portas 10 GB, enfim. E aí a gente tem uma partezinha de módulos óticos, aonde aqui a gente já vai contar uma grande novidade que a gente tem, mas a gente tem três formatos, o X2, que é um formato legado de Cisco, o XFP, que é um formato que vários fabricantes ainda utilizam, e o SFP, que é o que todo mundo chama de MinGBIC, que é o formato hoje mais utilizado, não é o único, mas é o mais utilizado. A gente tem hoje velocidades de módulos em fast, em 10 GB e em 40 GB. A gente tem uma linha genérica que funciona com equipamento da Havaia, da Huawei, da Alcatel, da Xtreme Networks e outros. E a gente tem linhas específicas para Cisco, para Dione, para HP, que são os três principais, eu diria, do mercado, que trabalham com módulos codificados. Se eu colocar a MinGBIC genérica no Cisco, depende muito da combinação hardware com software ali que eu tenho embarcado no produto, ou eu tenho simplesmente, fico recebendo mensagem de erro na porta, na linha de comando, ou ele me trava a porta. Então, a gente, esses que são compatíveis, você coloca lá e 100% compatível. Dependendo do produto, às vezes, dependendo do fabricante, é o mesmo produto que o fabricante vende com a marca dele. Só muda a etiqueta sobre o produto. A gente tem também, a gente começou agora, né, vamos, deixa eu já colocar aqui. A gente já começou agora com, vou mostrar aqui uma novidadezinha aí que a gente começou, bem utilizada em data center, bem utilizada quando eu preciso conectar equipamentos em 10 GB que estão próximos. Que é esse cabinho aqui que a gente chama de cabo TwinX, ou cabo direct attachment. Ele o que é? Ele é um cabo TP, só que nas pontas ele tem o soquete da MinGBIC, da SFP. Então, eu conecto dois suítes que estão próximos. Por que eu digo que estão próximos? Porque esse cabo, ele é passivo. Então, ele tem uma limitação de distância de 7 metros. A gente tem aí de 1, 3, 5 e 7 metros. Acima disso, ele teria que ser já um ativo. Mas qual que é a vantagem dele? Em vez de eu ter duas MinGBICs ali em suítes que estão próximos, no mesmo rack, em racks próximos, em vez de eu ter duas MinGBICs em um patch cable óptico, um cordão óptico conectando, eu coloco esse cabo, que ele custa a metade do preço da solução. Então, isso é a primeira novidade que a gente tem, que eu vou mostrar nessa área. Em termos de distância, a gente tem distâncias maiores também que a concorrência. A gente vai hoje em fast ou em giga até 200 quilômetros de distância, que é bem mais do que tem normalmente no mercado. E em 10 giga até 100 quilômetros de distância. Com o diferencial que esses 100 quilômetros são 100 quilômetros de verdade. Por que eu falo isso? Porque eu já vi vários fabricantes dizendo que tem solução de 120 quilômetros, só que quando a gente pega as especificações desses de 120, ele é a mesma especificação do nosso de 80. Ele está supondo que eu tenho uma fibra perfeita. E não é o que acontece aqui. Então, o nosso 100 quilômetros é 100 quilômetros de verdade. Inclusive, só fazendo um parênteses na linha de conversão de mídia, muitas vezes você fala assim, eu preciso converter uma porta, o TP em 10 giga, para uma porta, o TP em fibra. A gente tem solução disso na linha de conversor. Eu diria que também, se não for o único, são pouquíssimos fabricantes que tem essa solução. A gente tem mini-GBIC também com temperatura estendida. O que é a temperatura estendida? Normalmente, uma mini-GBIC, o pessoal não se preocupa muito com temperatura, porque ela já trabalha de 0 até 70 graus de temperatura de operação. A mini-GBIC com temperatura estendida, ela vai de menos 40 a mais 85. Então, se realmente eu for para algum extremo de temperatura, aí sim a gente vai utilizar essas mini-GBICs. E aí, aqui em vermelho, a gente tem aqui uma nova novidade, que eu vou até mostrar aqui para vocês, que é mini-GBIC com OTDR. O que é uma mini-GBIC com OTDR? OTDR é aquela funcionalidade que existem equipamentos, pega um da Flu, um da JBSU, eu coloco um em cada ponta ali, e quando eu tenho uma fibra rompida, ele me diz o ponto exato aonde rompeu essa fibra. E a gente está colocando essa funcionalidade agora dentro de mini-GBICs. Então, assim, só para vocês conhecerem um pouquinho, como é que a Transdia chegou nisso? Isso aí veio de uma demanda de um cliente, de uma operadora, que falou, olha, se vocês desenvolverem isso, o pedido inicial é de 10 mil peças, a gente desenvolveu. Então, o que acontece? Quando você tem um equipamento do lado da central, e o outro do lado remoto, quando você tem tudo funcionando bem, você tem um nível, você tem a emissão de luz, do laser de um lado e do outro, e essa emissão ali tem uma reflexão padrão, que bate de um lado e volta do outro lado. Quando você rompe a fibra, esse parâmetro muda. Então, o que essa mini-GBIC é capaz de fazer? Em função do quanto mudou essa reflexão, ela calcula o ponto exato aonde rompeu a fibra. E aí, a gente tem duas linhas de switches já preparadas para receber essa informação, porque a mini-GBIC calculou, legal, está a 500 metros de distância do ponto onde eu estou, está rompida a fibra, 522 metros, perfeito. Aí ela precisa mandar essa informação para alguém. Ela vai mandar para quem? Vai mandar para o switch. Só que o switch, ele tem que estar com o código preparado para entender essa informação, e aí ele manda para o sistema de gerenciamento. Está a 522 metros de distância do ponto onde eu estou, então eu posso mandar um técnico ali a 522 metros de distância, e ele vai fazer a fusão e vai resolver o problema. Então, isso aqui é uma novidade interessante também. Eu também acho que, se a gente não for o único que tem, também somos um dos poucos que tem. É um negócio bacana. A Transition tem muito produtinho, às vezes, ali, que resolve coisas ali, que a gente não acha a solução. Ela tem bastante, vamos dizer assim, elefantezinho branco. Ah, isso aqui, ninguém tem, mas, de certa maneira, resolve um problema aí que eu não teria uma solução normal no mercado. Outra coisa que a gente começou agora, a gente começou agora com os módulos QSFP Plus. O que é o QSFP Plus? O QSFP Plus, ele é a versão de 40 GB das mini-GBICs. Então, é uma mini-GBIC olhando ali, só que ele transmite a 40 GB. Então, hoje aí tem três versões de produto, tem uma versão multimodo que ela vai até 400 metros, tem já uma versão monomodo até 10 km, e tem uma a 30 km. Quanto maior a banda que a gente vai mandar, geralmente a gente tem mais limitação de distância. Então, aqui a limitação, por enquanto, é de 30 km de distância. Duas coisas que eu gosto também de mencionar, o que eu preciso mencionar sobre a linha de produto, é que a gente tem garantia lifetime, garantia por vida em praticamente toda a linha de produto. Alguns dos suítes estão com cinco anos, porque eles vieram de uma outra empresa chamada Milan, que é uma empresa que a Transition comprou já há alguns anos atrás. A Milan, para vocês terem ideia, foi a primeira empresa a lançar conversor de mídia no mercado mundial. Inclusive, se você colocar o www.milan.com, não vai para o time de futebol, ele vai para o site da Transition. Então, estão com cinco anos alguns suítes, que não é ruim. Mas todo o resto, e a maior parte da linha de suítes, é lifetime, sem entrelinhas. Por que sem entrelinhas? Porque alguns fabricantes no passado, coisa de 15 anos atrás, pegavam os produtos que iam sair de linha e promoviam ele com garantia lifetime, para limpar o estoque. Só que era uma garantia lifetime que saía de linha, depois de três anos, acabava a garantia. Aqui, saiu de linha, troca por equivalente, se não tiver equivalente, calma, retornamos um valor financeiro para o cliente. E outra coisa, a gente tem também, ah, e garantia lifetime é importante nessa parte de mini-GBICs, por quê? Tem muito fabricante que altera as características da mini-GBIC. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma mini-GBIC da Transition, e se ela vai fazer, vai fornecer para um outro fabricante de porte, esse outro fabricante, quando ele vender, vai custar o dobro do preço do que a Transition vende a mini-GBIC. Ele vai jogar 100% de margem ali em cima e vai trabalhar dessa forma. Agora sim, tem fabricante que custa um terço do preço da Transition. Como é que eles fazem para ser tão barato? Tirando alguns que são de plástico, que tem componente, que é bem mais simples, você percebe até no manuseio que o produto é bem mais simples. Mas muitos fabricantes, eles pegam, mexem nos ajustes de potência, de transmissão e de recepção de uma mini-GBIC, e pegam, por exemplo, uma de 10 km, e conseguem fazer, turbinar ela, para que ela chegue a 12 km. Isso é muito parecido, antigamente a gente fazia isso, não era recomendado, mas tinha gente que fazia isso com access point. O cara desmontava o access point, ia lá no potenciômetro, subia de 250 para 300 mW. Qual que é o problema disso? É que normalmente opera saturado. Então, como ele opera saturado, vai passar alguns meses, às vezes até passa um ano, um ano e pouquinho, e aí começa a queimar de forma massiva. Então, talvez vocês tenham isso dentro de casa, ou você tem algum cliente que tem essa situação, passou um ano e pouquinho, queimou 70% do parque de Min-GBIC. Por quê? Porque é justamente isso, são essas que eles mexeram no ajuste de potência de transmissão e de recepção. Em vez de 10 km, ela dá 12, porque 99% das situações, 12 km está dentro do que o cliente vai utilizar. Se está fora, eles dizem que está com defeito e trocam. Só que com isso, a vida útil do equipamento é pequena. Outra coisa, a gente também tem suporte 24x7, com serviço de tração simultânea do português para o inglês e vice-versa. O 24x7 é por telefone, tem o número local, que faz o chaveamento lá para os Estados Unidos, e também tem a opção por e-mail ou por chat, aí é no horário comercial de Mineápolis, que agora é duas horas para trás, mas por telefone é 24x7 e não tem a barreira do idioma. Eu gosto sempre de falar, antes até da gente mudar para outra apresentação, essas duas linhas aqui, porque existem conversores realmente que são muito mais, óbvio, a qualidade é inferior, e são muito, são metade do preço do conversor da Transition. Mas eu gosto de dizer o seguinte, primeiro, índice de equipamento com defeito da Transition é muito baixo, não que não dê defeito, mas é 0.17%, para vocês terem a referência, uma HP em torno de 2.8%, 3%. Produtos asiáticos, é muito maior o índice de equipamento com defeito. Então o que acontece? Você fala assim, vou pagar o dobro do preço no equipamento da Transition, um conversorzinho de mídia da Transition, isso só vale para os conversores, os suítes a gente já tem um posicionamento de mercado ali intermediário em termos de preço, tanto suítes, quanto suítes industrial, demais equipamentos. Mas nos conversores de mídia, o nosso produto custa o dobro do preço, só que o que acontece? No primeiro ano, a gente tem 0.17% de chance de ter defeito, quer dizer, muito baixo. Se tiver defeito com o concorrente, você já tem o custo, muitas vezes, depende do que está instalado, o cara subir em um poste, mandar o técnico, é complicado. No segundo ano, você precisa comprar um produto novo, que a garantia é Lifetime. Para quem for canal, a gente também tem a parte de registro de oportunidade, de proteção, enfim, depois se alguém tiver mais informação, eu vou deixar meus contatos, a gente passa mais informação. Eu vou agora chavear com a apresentação, mostrando algumas coisas aqui de CFTV. Então, eu falei que CFTV é um mercado que tem bombado e aqui é o cenário típico de CFTV IP. Então, assim, a gente tem o switch e todo mundo vai ligado nele. As câmeras, IPs, câmeras analógicas de encoder, os NVRs, as estações de monitoramento. Aqui do lado direito, superior, as principais vantagens do IP. Qualquer câmera IP hoje tem uma resolução maior que uma câmera analógica, que você pode acessar em qualquer lugar. A parte de analíticos, onde você cria a regrinha, o cara faz uma cerca virtual, o cara passou, eu alarmo, eu faço análise ali, contagem de pessoas, essas funcionalidades todas. E em vermelho, duas dificuldades que a gente pode ter. A primeira delas, interferência eletromagnética. A segunda, limitação de 100 metros de distância. Eu vou mostrar duas maneiras e meia de resolver isso aqui, com o portfólio da Transition. Por que duas maneiras e meia? Porque uma delas só resolve o problema de distância, que vai ser lá com os extensores que eu mencionei na primeira apresentação. Então, assim, a primeira maneira, eu saio de um switch UTP, faço a conversão em um chassi de conversor, ou em vários conversores stand-alone, ou saio direto também de um switch ótico, posso fazer isso, levo em fibra até 200 quilômetros sem repetição, nada impede depois de 200 quilômetros de colocar mais uma caixinha pequena, de andar mais 200 quilômetros, e assim por diante, quantas vezes forem necessárias. E do lado de lá, eu vou ter um conversorzinho stand-alone, que vai converter, então, de fibra para UTP. E aí, para esses conversorzinhos do lado de lá, a gente tem, desde o conversor mais simplesinho, que já vai voltar o link sozinho, já vai passar o estado de uma porta para outra, que a gente falou na primeira apresentação, até conversor pequenininho, pequenininho, do tamanho de um cartão de visita, na versão industrial e não industrial, eu posso colocar esse cara dentro da caixa da câmera, se for câmera box, não preciso mais ter um rack, aqui, gastar dinheiro com o rack, eu economizo no rack, e na versão industrial suporta menos 40, mais 75 graus de temperatura de operação. Tem o versão industrial normal, no formato de Trio GIM, tem o com P.O.E., o com P.O.E., com P.O.E+. O com P.O.E., ele tem uma funcionalidade que foi desenvolvida especificamente para a CFTV, que é a seguinte, eu tenho um link, por exemplo, de onde eu estou, até uma câmera num shopping center, e eu preciso resetar essa câmera, a câmera travou, eu preciso resetar essa câmera, a câmera IP. Normalmente, o pessoal dá o comando sem destaque, se eles estiverem estagiários, eles vão pedir para o estagiário ir lá e ligar e desligar. Ah, mas é um shopping, só posso ir depois às 10 da noite, não posso colocar a escada ali no horário normal. Então, a gente colocou uma funcionalidade que você solta a fibra do lado local e o conversor do lado remoto desliga o Power Over Internet por dois segundos. Então, você reseta, obviamente, não precisa ser utilizado só com câmera, mas você reseta a câmera, você reseta um access point, você reseta um PLC, você reseta isso de forma remota sem ter que atelar. É uma funcionalidade muito querida nos projetos CFTV. E depois, a gente tem o injetor, onde a novidade que a gente tem é de ter agora injetor industrial no formato de Triludin com uma ou com duas portas com PoE Plus. E temperatura de operação menos 40 mais 75 aí por ser industrial. Então, a ideia é ligar a câmera por UTP a qualquer uma dessas caixinhas, converter para fibra e do outro lado entrar direto num switch óptico ou num chassi do conversor para converter para UTP. Aí tem a, falei de duas maneiras e meia, né? Então, tem a maneira que é meia só, que é a parte do extensor. Ele não resolve a interferência eletromagnética, mas ele resolve a limitação de distância até um certo ponto, né? Por que até um certo ponto? A gente tem duas opções de transportar em cima de cabo metálico. Uma é em cima de cabo coaxial, que é muito bom quando eu vou trocar o meu sistema de CFTV de analógico para IP. E a outra é em cima de cabo 24 AWG. Ah, eu quero trabalhar com fibra, eu vou passar ali um cabo AWG, né? Diferenças da solução com coaxial para a solução com, é... Deixa eu desligar aqui o telefone aqui. Diferenças da solução com coaxial para 24 AWG. Distância, tá? Entre os conversores com coaxial, a gente anda 400 metros. Entre os conversores com 24 AWG, a gente anda 200 metros. Isso quer dizer que se eu trabalhar com coaxial, eu tenho 100 metros até o primeiro conversor, mais até 400 metros entre os dois conversores, mais até 100 metros de conversor até a câmera. Então, são 600 metros, até 600 metros que a gente pode estender. E o conversor na versão com coaxial, ele já sai com POE+, com uns 30 watts de potência, quer dizer, eu posso alimentar inclusive uma PTZ. Na versão com a AWG, eu vou 100 metros até o conversor, 200 metros mais 100 metros até 400 metros e eu saio numa portinha 10.000 normal sem POE. Então, é uma novidade que a gente lançou mês passado. E a outra maneira que a gente tem de resolver limitação de distância do cabo do TP e a interferência eletromagnética é com switches. E aí a gente tem a vantagem realmente de ter caras pequenas com porta ótica, industrial ou não, gerenciáveis ou não, com ou sem POE, POE+, e que trabalhem em anel. Aqui está 50 equipamentos no anel porque é para CFTV. A gente tem soluções hoje para a operadora que suportam até 250 equipamentos em cima do anel, um protocolo de mercado chamado G8032 do ITU. A gente pode fazer os projetos em cima de uma topologia estrela, ou seja, ligar várias câmeras em paralelo ou a gente pode fazer em anel. Vários dos projetos mais novos o pessoal prefere fazer em anel. Por quê? Porque existe uma economia na fibra mas é uma economia falsa. Eu vou explicar por quê. Você fala assim, ah, legal, eu tenho 5 câmeras que estão a 10 km de distância de onde eu estou. Só que entre elas elas estão a 2 km cada uma. Então, em vez de eu levar 5 vezes 10, levar 50 km de fibra, eu levo 10 km até a primeira câmera, mais 10 km entre elas porque elas estão a 2 km cada uma e mais 10 para voltar. São 30 km contra 50. Pô, legal, economizei 20 km em fibra. É verdade. Talvez uma distância grande dessa realmente isso ainda sinta economia mas em distâncias menores essa economia você vai gastar nos suítes gerenciáveis. Você vai ter que trabalhar com suítes gerenciáveis é que não é barato também eu passar 20 km de fibra. Então, talvez no meu exemplo a economia ainda fique em alguma coisa mas se eu pegar 5 km de distância e as câmeras perto ali eu trabalhando na anel essa economia da fibra eu vou consumir ela todinha nos suítes gerenciáveis. Mas aí eu tenho uma outra grande vantagem que é essa questão da redundância da disponibilidade. Então, se romper aqui esse first ring port em azulzinho aqui automaticamente eu tenho uma rota alternativa entre esses suítes e a rede me alarma então eu sei que tem um problema que rompeu a fibra eu sei que eu tenho um problema ali de comunicação enquanto eu estou resolvendo isso a rede continua comunicando pela rota alternativa então eu não perco imagem eu tenho todos os streamings ali resolvi essa questão de fibra automaticamente os suítes reestabelecem ali a comunicação pelo primeiro link e a gente ainda tem alguma coisinha de vídeo analógico vídeo analógico câmera móvel PTZ já foi descontinuado ainda manteve câmera fixa mas evidente que hoje é algo muito pouco usado hoje a piadinha que eu tenho feito é que tudo é IP até o sabão e o pó e o detergente hoje também são IP então o que eu tinha para mostrar para vocês de uma forma rápida em termos de novidade era isso vamos ver aqui se o pessoal tem não sei se alguém tiver alguma dúvida fique à vontade se vocês quiserem depois estiverem com dúvida quiserem mandar informação alguém não conseguiu lá fazer o o a questão ali da apresentação ah eu quero receber por e-mail apresentação aqui tem o meu e-mail tem o meu telefone vocês podem mandar o e-mail eu peço para o Eric enviar a apresentação para vocês eu vou agradecer se ninguém tiver dúvidas aí eu vou agradecer aí a atenção de todos vocês e vou esperar aqui se alguém se manifestar se não vocês podem se alguém tiver dúvida pode escrever aqui no chat ou depois por e-mail por telefone a gente está à disposição Eric você quer adicionar alguma coisa a mais não sei se o Eric obrigado a todos vocês aí então pela pela atenção e aí a gente vai então encerrando aqui o webinar de hoje espero que todos tenham gostado e aí e aí